Olá galera de Youtube e redes sociais, para quem não me conhece eu sou o Branco Eduardo e hoje eu vim aqui descobrir a nova modalidade de você beber sem descuidar do corpo quem vai explicar isso para a gente é Titico Titico, como é o nome dessa nova modalidade? Bebe-sico Bebe-sico? Bebe-sico Você bebe e malha ao mesmo tempo Há quantos anos você pratica essa atividade? Dois anos Há dois anos, quais são os benefícios que ela trouxe para o seu corpo? Contigo com barriga, que você vê a barriga Me sinto bem fisicamente Você aconselha as pessoas que gostam de beber fazer essa atividade? Então fica aqui pedalando tranquilamente É isso aí galera Vamos praticar o Bebe-sico E eu vou contribuir para isso Pratiquem E vejam o resultado vocês mesmos Valeu galera Curta, compartilhe E deixe seu like Obrigado